Se tem coragem, se tem o que dizer, se sabe o que quer, se não se esconde, você olha no olho. Nova Avon Big & Extreme, com efeito extensão de cílios. A única máscara com volume e alongamento extremos. Pra você que tem tudo em um olhar. Avon Big & Extreme, o impossível é não te notar.